E aí fez no jogo da primeira mão destas meias finais. Sanchez Martínez é o árbitro do comitê de desafio. Este Barcelona... ...o Porto. Também NSI. Referi que não atuaram no jogo de sábado, não foram titulares. Seu Sérgio 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 Sérgio. Vamos aqui para o mano. Vamos aqui para o mano. Este é na ближней estanga. Deu muito de seus parceiros e parceiros. Muito de uma brossa. Casal-se-me, mesmo se isso não acenterá-lo, o удар ainda é muito опасo. Aqui mais ao pormenor. Pedra e também dá uma ajuda. Jardialba. Jardialba ali com centro rasteiro. Quarta Júlio Pundê. Alívar Torres com o centro. Vai sair da baliza. Terce tega no soco perante também a perigosidade. do avanço na sua direção de Luke de Jong. Este é o remate. Fora do jogo. Vai ter ganhado a defensiva do Sevilha, embora não de forma muito fácil. Agora é a Cunha correr com a bola em direção à linha lateral. Depois daqueles problemas ainda de Diego. Este é o remate de Dembélé, que aos 12 minutos permitiu. A bola sofre um desvio ainda aqui. Percebe-se melhor. na sola do jogador, não é? De Oliver Torres abre o campo. A equipa do Sevilha pode criar perigo. O Sevilha nesta situação vai acontecer o remate. Não era fácil preparar o remate. Momento de perigo. Agora a transformação do canto. Cargo de Acunha. Messi. Messi com o Fernando sobre ele. Isto implica que ele toque menos vezes na circulação de bola dos Blaugranas. Aparece mais na zona de remate. Alba. Jordi Alba faz o passe curto para Dembélé. Cuidado a equipa de Lopetegui. Alex Vidal faz o desvio para Suso. Jordan acompanhado, no entanto, por Piqué. Por muito pelo look de Jong. Agora o cruzamento com o Enesiri. A tentar ali. Pedri. 18 aninhos apenas para Pedri. Pedri Gonzalez. Enesiri. É um passe, mais uma vez, Serginho Deste por Acunha. Vai ganhando estes duelos individuais dos golos do Sevilha na partida da primeira mão. Corte de concreto. É o passe de Oliver Torres para Enesiri. Grande passe para Dembélé, mas vai lá, Alex Vidal, na zona dos... Grande passe, grande passe para Luke de Jong. Esticou-se, mas a Roque acabou por fugir para Ter Stegen. Atenção a este centro, responde a punho. 2-0 em casa na primeira mão, no jogo de há três semanas, no Sanches Pirroano. Messi, Messi para Jordi Alba. Messi, aí está a combinação. Jordi Alba, centro! E era para Frenca de... Tem que dar profundidade máxima, mas quando se aproxima do Jordi Alba, podem fazer bem o jogo um com o outro. Passe de Jordi Alba para Lionel Messi. Faça finta, pode assistir Busquets. É o que acontece este, para quem vem de trás, chutar para fora. Próximo domingo. Atenção a Ousmane Dembélé. Dembélé deixa aquele toque para Lionel Messi. Fica à espera de reforços. O avançado argentino e capitão do Barça. Pedri há pouco atirou. Agora para Messi. Messi faz a finta, entra mais um pouco e não dá golo por pouco. Para o Sevilha. Ainda não acabou o pesadelo. Nesta jogada de ataque do Barça. Dembélé, Alba, remate de Jordi Alba. Momento que referia Luís Catarino. E depois a bola ia entrar, não fosse... E agora é para ele, aquela bola. Frenca de Jong, segue o jogo. Passe atrasado de Frenca de Jong. Saíram em face também das muitas complicações. Ver o que dá o livro de Lionel Messi. Este é o capitão do Barça. Tira a bola o Sevilha. Depois é... Para a recuperação com o PSG, tem o Sérgio Roberto alusinado. Foi ele que marcou o último gol naquela recuperação épica. Da área do Sevilha. Vem mais para o corredor central. Dembélé já marcou esta noite. Marcou também no sábado, no jogo da Liga, frente ao Sevilha, no Sanches Piguane. Messi vai decidir-se pelo remato. Faz a finta para já. Remato também apoia o ataque. Desvia para Jordi Alba. Ganhou canto. Messi para o cruzamento. Desvio de cabeça de Oscar Mingueza. Para a esquerda, Aleixo Vidal. Já vão dois barcelonistas atrás do Sevilhista. Até Camp Nou. Livre da Cunha. Entrada de vários... E o jogo ainda nos pés de Lionel Messi. É o passe para Pedri.